Carina. Na verdade, boa noite pra gente, né? É. Boa tarde pra quem é de boa noite. Eu tô aqui na Itália, no sul da Itália. Eu sou cantora, compositora e artista multimídia. E sou nômade. No momento, estou na Sicília. Falando de Terrassini, perto de Palermo. Ok, obrigada. Ana Paula Cascarani, fale um pouquinho pra gente. Quem é você? Olá a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse talk. Eu sou Ana Paula Cascarani. Estou falando de São Paulo, Brasil. Eu sou graduada em musicoterapia. E sou especialista em terapia sistêmica de família e casal. Sou mediadora de conflitos. E atualmente eu atuo com grupos de empresa também, né? E trabalho com crianças, adolescentes, adultos e com família e casal. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vinda. Milene Israi. Boa tarde. Eu sou Milene. Sou professora da PUC-Rio, como a Karina já falou. Sou antropóloga. Então, tenho uma formação bem acadêmica. Mistrado, doutorado, pós-doutorado. Mas venho aí estudando as artes periféricas. E a minha entrada nesse mundo foi através do funk, né? Do funk carioca, que eu começo estudando a partir da roupa, da indumentária, do corpo. Depois eu vou para a música, né? Faço um trabalho de campo longo. Primeiro no baile, depois outro trabalho de campo longo com o Mr. Catra. Tem dois livros publicados sobre o funk carioca. Um sobre a roupa, o figurino funk. E o outro sobre a estética, funk carioca, a circulação da música e dos corpos pela cidade. Vai ser um prazer aí participar da discussão. Obrigada. Vamos falar então com o Rodrigo Bento. Tudo bem, Karina. Boa tarde para todo mundo. Eu sou o Rodrigo Bento. Eu sou jornalista por formação, com experiência em estratégia de marcas. Marcas de consumo jovem, moda, música, arte e vanguarda. Há oito anos eu sou um coletivo que se chama Pilantrage. É um coletivo de fomentação da cultura nacional e do resgate. Também é focado em abrir espaço para novos artísticos. Nós, em oito anos, já realizamos 770 educações. É um coletivo e no exterior também. Entre outras coisas que a gente vai falar daqui a pouco. Tá certo. Gui Vitale. Olá, boa tarde a todos. Boa noite. Sou músico, facilitador de roda de tambor. Eu uso a música como uma ferramenta de transmutação energética, uma ferramenta de cura. Adoro trabalhos com espiritualidade, vivências de cultura de paz. E trabalhando com a criatividade para qualquer desafio, a música ser um caminho para a gente se anestesiar e criar. Então, é esse mundo artístico do ser humano no todo. Ótimo. Eu sou Karina Paim, moro aqui atualmente em Paris. Sou musicista. Tenho um grupo aqui chamado Pariocá, somente de mulheres. E fui convidada para ser a mediadora aqui, conversar um pouquinho com todos vocês. Obrigada pela presença de todo mundo. E para a gente começar, eu gostaria de ter uma visão assim, não vamos ter muita ordem, mas vamos falar um pouquinho sobre cada um dentro da sua especialidade. Qual é o papel da música na sociedade? Quem quer começar? Posso falar? Vamos lá. Para mim, o papel principal é a transformação e a criação de um senso crítico por meio de uma vivência real, que ela aproxima. Para mim, a música tem um poder enorme para aproximar pessoas, de aproximar realidades distantes. Eu acho que esse é o papel não só da música, mas da arte em si. Então, ela tem esse grande poder transformador por meio do amor e da cura. Já como o Kig já citou aí, ela nos transforma. Certo. Ana? Eu concordo, compartilho do que o Rodrigo traz, principalmente porque eu utilizo também a música, como o Gui Vitale falou, como uma ferramenta. Eu a utilizo como terapia e na terapia, que são coisas um pouquinho diferentes. E falando de sociedade, do ponto de vista da teoria sistêmica e do pensamento sistêmico, o nosso self é construído socialmente. Então, quando a gente... A música, ela faz essa aproximação entre as pessoas e ela abre um canal de comunicação. Então, eu vejo que a música, na sociedade, ela tem muito esse papel também. Que também acaba sendo um papel até terapêutico. Porque ela, de uma certa forma, nos convida a entrar para a arte. E quando a gente entra para a arte, a gente consegue abrir um canal de comunicação para a criatividade. E aí, a gente começa a olhar mais para a potencialidade do que para o problema em si. Então, eu vejo que a música, na sociedade, ela é fundamental por isso. Porque ela abre esse canal mais para a gente ir para um lado mais saudável. Para promover saúde, prevenção, construção de saúde. Então, eu vejo muito dessa forma. Além de também trazer essa questão muito cultural, fortemente. E aí, a gente também consegue entrar em contato com as nossas raízes. O que isso também é fundamental para a saúde. Então, é saber quais são as minhas raízes, as minhas crenças. E poder dialogar com isso. Isso é muito importante. Tá certo, obrigada. Gui? Então, eu faço um trabalho de roda de tambores. Tanto aquela coisa do xamanismo, uma roda ancestral, de tocar na fogueira, de ter uma conversa profunda. E até empresas com o trabalho de team building, de team building, levar valores, né? Às vezes, a pessoa está ali estressada, não consegue escutar o outro, não consegue perceber como é necessário conversar para a música acontecer. Então, através de uma vivência percursiva, a gente consegue sentir. que eu acho que rola muito uma crise do sentir, né? Então, a música, ela é um papel, uma ferramenta para a gente entrar em contato com a gente mesmo e com o próximo, né? Porque não adianta o pessoal chegar numa roda de tambor ali, começa a tocar sozinho, quando vê que está fora do ritmo, está sozinho, e aí ele vê, opa, eu preciso escutar o outro para poder fazer a música acontecer. Então, é uma maneira muito prática e a pessoa, geralmente, no meio corporativo, né? Ela trabalha muito mental. Então, ela já vem assim, eu não posso errar, eu não vou errar. Então, isso faz com que dá uma congelada. Aí, quando ela entra nesse mundo mais sutil, mais soft, aí ela, ah, então é assim, eu tenho que me soltar e a coisa flui, a coisa acontece. Então, eu acho que a música, ela tem esse papel mágico de acessar onde, às vezes, a razão não alcança, sabe? Então, eu acho que é uma ferramenta, sim, também, puxando para um lado mais musical, de uma transformação social, de um empoderamento, de tribos, de comunicar sensações, sentimentos, né? Não só o entretenimento, é muito válido, sim, precisamos nos divertir, precisamos entrar num estado mais leve no nosso dia a dia, mas, eu não sei, eu pego até uma temática do mundo hoje e eu sinto falta, ontem mesmo, eu estava escutando um monte de músicas que eu escutava há 15 anos atrás, falei, nossa, estou com saudade de sentir isso, de ver pessoas que me tocavam o coração cantando, coisa que hoje eu sinto mais dificuldade de achar na mídia como um todo, de me emocionar, de me tocar, de me sensibilizar com algum cantor, alguma cantora, porque talvez nem chegue até mim assim com facilidade, porque essas pessoas também estão como eu, lutando no meio artístico para mostrar o seu trabalho, não tem esse poder de alcance, apesar de a gente ter YouTube, tem várias coisas, Spotify que aumentou muito isso, mas eu sinto assim que é sentindo que se transforma, né? Em uma sociedade, um ser humano, em todo, né? Obrigada, Gui. Milene? Então, primeiro queria agradecer o convite também, o convite do Mário, é um prazer estar aqui falando com vocês, e aí, assim, qual é o papel da música na sociedade? Eu vou, talvez, assim, como eu costumo fazer mesmo, que é pensar com o funk, o que o funk me mostrou nesse tempo todo, qual é o papel dele, e eu acho que o funk é um fenômeno múltiplo, né? Não existe um funk, né? Existe, né? O funk hoje é um gênero que se enraizou, né? Que se disseminou pelo Brasil, mas eu acho que o funk tem uma capacidade muito grande, que é muito próprio à música, né? Mas que aí tem a particularidade do funk, que é essa capacidade de produzir conexões, né? Eu acho que é essa possibilidade de colocar em contato tantas diferenças, né? Então, quando eu falo, né? Quando eu penso com eles nessa possibilidade de produzir conexões, não é, assim, simplesmente, quer dizer, na ideia de que, né? De um, enfim, de uma massa, de uma massa única, não. Eu acho que o funk, ele faz isso, né? Ao mesmo tempo que ele é um fenômeno de massa, de música de massa, da indústria cultural, ele tem uma qualidade transgressora, né? Que diz respeito a essa vontade de reter a sua diferença, a sua singularidade, né? Então, eu acho que o papel do funk no Rio de Janeiro, eu acho que ele vai mudando um pouco com esse papel também, é essa possibilidade dele produzir conexões entre diferenças, né? Quer dizer, a gente já falou que o funk é a cola da cidade partida, mas eu acho que o funk, na verdade, ele é, é isso, ele produz conexões, mas ele não deixa tudo colado, amalgamado, né? Ele deixa as fissuras ali aparentes, ele deixa as tensões também aparentes, né? Os conflitos, então ele produz relações, ele produz conexões também por meio desses conflitos. E é nessa chave aí que é artística, né? Nesse modo particular dele colocar mundos em relação que ele vai também exercer essa sua crítica social, né? Ele vai, de um certo modo, o funk tem esse caráter jocoso, ele debocha, ele faz rir, ele remete ao corpo, ao corpo erótico, né? Então, eu acho que o funk tem esse papel, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, que é aonde eu pesquiso, né? Que é colocar essa cidade em relação, né? E junto com isso é provocar debates, provocar discussões, provocar polêmicas, o funk é provocador, sem dúvida. Obrigada, Milene. Lia? Falando um pouco, a Milene estava falando e eu estava pensando aqui de um modo um pouco mais, falando um pouco mais no geral da música, eu, como falei, sou uma artista nômade, né? Então, eu faço shows, já fiz shows quase que em todos os continentes. Então, a maior parte das minhas músicas, eu canto em português, mas canto também em francês, em italiano. e muitas vezes eu estou em lugares que eu não consigo, que as pessoas não compreendem, né? A língua. E mesmo assim, eu sinto a música construir pontes que acessam um lugar tão essencial de um sentimento que você consegue se conectar, fazer uma conexão que é muito sutil, que é muito bela, assim, é num lugar muito fora da razão, como o Gui estava falando. É muito fora da razão, da compreensão. Ela acessa um... É como se fosse um portal, uma chavinha, assim, do coração que você está ali tanto quem ouve quanto quem faz e o ambiente se constrói de uma maneira que seja, assim, um lugar de... sem guarda, né? Um lugar de... liberdade, assim, onde as pessoas estão acessíveis, acessíveis em um lugar muito sutil, muito positivo. Tá certo. A gente está falando sobre a música, né? Cada um na sua realidade, mas hoje esse talk também, ele está sendo compartilhado com outros países, né? E a nossa música brasileira talvez seja um dos aspectos do nosso país mais conhecido no exterior, porém, será que existem alguns ritmos extremamente ricos que não são tão valorizados no Brasil e no exterior? O que vocês pensam sobre esse assunto? Porque hoje, por exemplo, eu sou musicista, eu toco samba e o samba, ele é mundialmente conhecido. Mas outros ritmos que nós temos dentro do Brasil... Aqui tem muita batucada, Gui, o som dos tambores que você faz, enfim, tem muita batucada que aqui na França é conhecido, mas talvez outros ritmos, por exemplo, o funk, aqui, por exemplo, em Paris, não é muito utilizado, né? Existe, sim, nas festas brasileiras, mas para o público francês, o funk, o próprio nome funk já não é o funk. Então, eu gostaria de escutar um pouquinho vocês sobre esse assunto. Essa é uma questão que eu acho que liga muito com o que a Menina estava falando também e um pouquinho que o Gui falou sobre a sensibilização, que ele não se sensibiliza muitas vezes com algumas músicas dessa nova geração. Eu queria... Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre esse lance da idealização, né? Que a gente tem a respeito da música e como essa música também sensibiliza a gente. Porque muitas vezes, por exemplo, eu vejo quando a gente falar do próprio funk, né? Assim, já toquei algumas vezes em Paris em festas de música brasileira com o público que era bem miscigenado, né? Entre... De vários lugares do mundo e o conhecimento a respeito do próprio funk, ele era muito limitado para essas pessoas porque elas não eram sensibilizadas por meio do que é a proposta também do funk, né? Que esse questionamento social sobre tudo e é um questionamento social que também vem, se a gente for falar, das favelas mesmo, dos guetos, da base negra, né? Sobretudo. E muitas pessoas, elas não enxergam o funk como música porque elas desconhecem a própria existência humana das pessoas que criam o funk. E assim eu vejo também como outros lugares do Brasil, por exemplo. O brasileiro, muitas vezes, desconhece o próprio país. Então, assim, não teve oportunidade, desde pequeno, que seja, de ter acesso à cultura, né? De poder viajar dentro do próprio país, de poder conhecer as músicas de outros lugares do país. Por exemplo, se você for para o Pará, para a Amazônia, você tem o Carimbó, você tem o Siriá, você tem a guitarrada, que também já se conectam com outros lugares do mundo, por conta da cúmbia. Se você vai para a Bahia, você tem toda a base que também é da África, né? Você tem toda essa presença, que para mim é um grande polo de criação nacional. Você tem vários lugares no país que as pessoas acabam desconhecendo e muitas vezes elas não se sensibilizam com as músicas porque desconhecem. Aqui no Brasil, fora, eu vejo que existe uma idealização que ficou muitas vezes lá na Bossa Nova, que ficou lá atrás na época que o Brasil não discutia esses espaços que a gente está discutindo aqui. Do espaço do movimento negro, dos artistas negros criando músicas, do espaço do caboclo criando música, da cabocla lá da Amazônia que pega o seu tambor e faz o seu carimbó. Isso era distante porque a música muitas vezes ela era como parte da construção social e humana de uma classe que já era um pouco superior. Já era superior. Você ter acesso a cantores, você saber traduzir dentro da realidade de um país pobre como o Brasil onde a cultura fica sempre em segundo plano, você conseguir traduzir o que uma poesia de uma música ela fala. E eu acho que, por exemplo, fora, eu vejo que as pessoas têm essa idealização que toca assim, como você falou, ocarina toca elas de um outro lugar, mas toca elas próximo do que elas estão acostumadas a viver. Sensibiliza ela pela beleza que tem. A gente não pode negar que existe uma beleza em uma construção maravilhosa em cima de tudo, mas também tem essa idealização de um Brasil que não existe mais. Existe porque a gente ainda vive, eu mesmo, desculpe, levo com as minhas pesquisas que vão da Bossa Nova para a Tropicale, faz essa narrativa histórica para as pessoas e muitas vezes eu vejo que o que emociona as pessoas vai muito além do estilo, justamente porque elas não querem se sensibilizar e muitas vezes a imagem que se usa para muitos ritmos lá fora são imagens que são depreciadoras, entendeu? Acho que a gente entra no lugar da discussão, pelo menos da minha parte que eu tento perceber isso, as coisas que são populares elas sempre estão à margem, mas o que é popular? Para quem é popular? Porque se depender dos meios de comunicação sobre o que é popular a nossa cultura de raiz ela se torna inexistente. Posso pegar uma carona? Pode, super. Não, eu acho também que a gente tem que ver o seguinte, quer dizer, o samba é popular, o samba ele é um fenômeno, é um, como a própria, quer dizer, Karina falou, o samba do que ela vê lá é a única música que de fato circula e é aceita. E eu acho que a gente tem um elemento aqui que a gente não pode deixar de lado, que é o fato do samba ter sido convertido formalmente em representação da identidade nacional. Quer dizer, o fato de o funk, eu não sei se o funk não circula tanto, quer dizer, ou se é exatamente nesses termos que a gente deve colocar, mas a questão é que o funk, a circulação do funk no exterior, acho que a gente tem dois aspectos, um é a apropriação do funk no Brasil, a apropriação que eu estou querendo dizer é o consumo, que ele fatalmente, ele muitas vezes esbarra nessa discussão sobre seu caráter, vamos dizer, se o funk é cultura, se o funk é arte, esse debate é permanente, o tempo inteiro, volta e meia, a gente vê esse tipo, inclusive tentativas de criminalização formal do funk. Eu mesma participei de uma audiência no Senado para discutir uma proposta de criminalização do funk, onde o argumento daquele que propunha era funk não é cultura, funk é lixo, ou é cultura do lixo. Então, a gente tem uma discussão que aí tem a ver um pouquinho até com, enfim, com as perguntas que eu mandei para a Karina, que é isso, afinal de contas o que é cultura? Cultura é aquilo do qual a gente se orgulha, cultura é aquilo que a gente consegue imobilizar, cultura é o que a gente consegue controlar, ou cultura é, é o próprio resultado da vida que está em eterna transformação. Não existe uma cultura imobilizada, não existe a cultura, mas a gente, nós gostemos ou não, a cultura tem mil, quer dizer, não só mil facetas, mas a cultura está em permanente transformação. Mas aí a outra questão é pensando um pouco na circulação lá fora, nesse mundo global, o funk, ele essencialmente circula, vamos dizer, de modo espontâneo, isso depende fundamentalmente da circulação dos artistas ou de eventuais, vamos dizer, eventuais artistas que carregam a música lá para fora, como, por exemplo, o DJ Diplo casado com a Mia, que insere funk e que ela, a Mia mesmo, produz funk, enfim, um funk gringo, vamos dizer assim. a gente vê, até se puder colocar o videozinho que eu mandei, um pouco foi até o Mário, Mário Kaneski, que chamou a atenção, poxa vida, o que acontece? A Chanel, já há alguns anos, usa o funk, não sei se vai sair o som, usa funk nas suas campanhas e como que funk não é cultura? Vocês estão ouvindo o som? Estão ouvindo a batida? É, na verdade, eu estou acompanhando. Estou ouvindo. Mas não estou vendo na telinha também, não, ainda aparece. A telinha está aparecendo. Aparece para nós, mas no YouTube que eu estou vendo aqui no meu celular ainda não apareceu o vídeo, não. Tudo bem, enfim, isso não é tão relevante, mas a questão é essa. Então, de repente, a gente vê o funk na campanha da Chanel Paris, uma batida de uma música do Tropiquilas, que é uma dupla de DJs de funk, né? Eu, quando estive alguns, tem dois anos, mais ou menos, estive em Paris, eu estava no metrô e, de repente, eu ouvi uma batida, assim, super familiar, quando eu vi era a Bumbum estar tentando no MC Fiot, né? Num café ali numa ré, né? Entrando no metrô. Então, tem isso também, né? Você tem políticas nacionais de circulação da música. Isso é inegável. Quer dizer, enquanto a Coreia transforma o K-pop em música nacional e faz as políticas de inserção dessa música a ponto de, por exemplo, o mercado americano ficar preocupado, a gente aqui tem um debate que é o inverso. Então, vamos criminalizar uma música que é a música eletrônica brasileira. então, quer dizer, num certo sentido também, independe de questões de gosto, né? Extrapola um debate sobre o gosto, sobre o que se gosta, sobre o que não se gosta, mas existe também políticas de disseminação e de restrição de circulação. Obrigada, Milene. Mais alguém? Eu gostaria de falar, por exemplo, tem a música dos índios, dos Funiô de Recife, que veio bem na música cabocla, a música de resto deles, a expressão cultural deles, né? É uma coisa muito linda para o Brasil inteiro que a gente tem de música indígena e a gente não fica sabendo de melodias e harmonias incríveis que toca, né? E o que eu sinto, né? A Milene trouxe esse tema e com certeza ela tem muita experiência nisso e é legal até esse tal que a gente não pensa para a gente poder até entender melhor essas questões da música, porque independente de gosto, né? Por exemplo, eu trabalho com cura, a música como cura. A gente não está falando de expressão cultural aqui, né? A gente está falando um pouco de vibração. e a gente sente que cada música causa um efeito, né? Como mecânica, mecanicamente falando, né? E eu sinto, sim, a necessidade da expressão da música. Por isso, sim, eu reconheço o funk como uma expressão, como eu reconheço a música da aldeia como uma expressão. e é muito bom que tudo fosse comunicado para todos, né? Para que todo mundo pudesse conhecer um pouco, mais ou menos. Mas, assim, eu não sei se a questão aqui é gosto, né? Mas eu pontuo a questão de frequência, né? De frequência que é onde eu trabalho, como você trabalha no funk. Quando eu sinto, assim, uma certa agressividade em certas colocações, eu sim, eu concordo, é uma provocação, é uma fala que precisa ser tocada nesse assunto que eu acho que a gente está engatinhando nisso mesmo, né? Mas eu só fiquei com vontade de pontuar isso e, de repente, escutar alguma coisa da Milene desse comentário que eu fiz, assim, se você pode me falar um pouco mais sobre isso, assim. Gui, não sei se eu entendi. Qual é o seu ponto? Desculpa, não entendi. Eu estou tendo, certo, talvez um dedos para falar, né? Nessa questão, assim, do que emite o funk como uma comunicação, né? Como você falou, a voz do funk é uma voz que está trazendo uma realidade que eu super concordo com isso. O contraponto que eu venho trazer é, assim, quando você é uma estudiosa disso, quando eu sinto eu pessoalmente, né? Pode ser até uma visão pessoal como, às vezes, me agride certas coisas. E, assim, eu não quero polemizar, mas eu só queria te ouvir mesmo, assim, né? Porque eu acredito que tem certo e errado. acho que é o que a gente, é o que é, não tem certo e errado, mas eu queria te ouvir nisso. Olha, Gui, assim, eu acho, primeiro, assim, pensando até na sua questão maior, que é a questão da vibração, o que me cativou no funk foi, de fato, a vibração, foi a sonoridade, foi a batida, né? Quer dizer, e você sente a música vibrar no seu corpo inteiro. Então, acho que essa dimensão sonora do funk, eu acho que ela está acima de qualquer coisa, né? O modo como eu vejo. Acho que o funk, ele é muito mais sonoridade do que conteúdo linguístico, né? Do que significado linguístico, né? Então, assim, isso é uma coisa. A questão da agressão, se eu entendo bem, eu acho que ela está muito ligada a essa narrativa, a narrativa que as letras contêm, e que, e aí, novamente, acho que é importante a gente pensar ou trazer para a discussão o fato de que não existe um funk, né? Não existe o funk porque não é, de fato, não existe um funk. Se o funk produz um, se você tem músicas que podem ser classificadas ou ditas misóginas, você tem músicas que, ao contrário, ela é espaço de afirmação de identidades femininas, inclusive dissidentes, né? Quer dizer, femininas ou não, dissidentes, né? Afirmação de identidade trans. Então, assim, você tem o funk gospel, você tem a ju... Mais do que isso, você tem uma juventude que, às vezes, vai para o baile e, no dia seguinte, vai para a igreja, para o culto evangélico. Então, essas dualidades que, às vezes, a gente também costuma atrelar à própria letra, né? Eu acho que o funk, ele é muito... Eu falo sempre em inglês esse termo, tricky, né? Eu acho que o funk, ele é ardiloso no sentido de que ele... quer dizer, ele produz uma narrativa, muitas vezes, que ela é hiperreal, né? Ela é mais do que real. Ela é hiperreal, né? E isso coloca uma dificuldade, muitas vezes, da gente pensar o funk na chave que, muitas vezes, ele está operando, que é a chave artística. A chave de elaboração sobre o real, de um ficcionar sobre o real, muito mais do que uma crônica da realidade. Entende? Eu acho que isso... Eu vou te interromper. Só para ver se eu entendi. você diz hiperreal no sentido de exagerado. Isso. É isso? É, é. No sentido de exagerado, quer dizer, tem o lado do exagero e tem o lado também de você, muitas vezes, quer dizer, elaborar sobre esse real e aí elaborar exageradamente. Então, a gente vê isso, por exemplo, no chamado funk proibido. Você tem os samplers de tiro, né? Você está ali querendo causar... Se causa um medo, se parece agressivo, muitas vezes, é como eles dizem, é a música que chama para dançar. E chama também. É a música que... É a batida que muitas vezes eletriza. E aí a gente pode ver isso na tradição, se a gente for pensar no gangster rap, ele é isso. Essa elaboração sobre essa vida, vamos dizer, à margem. Então, eu acho que... Enfim, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu acho que foi que tem esse caráter aí, essa ambiguidade, né? E eu acho que a riqueza dele muitas vezes está aí. Eu queria pegar... Eu gostaria... Eu queria pegar esse gancho que você falou sobre vibração do corpo. O Gui falou sobre a cura e expressão. Queria pedir para a Ana Paula falar um pouquinho como musicoterapeuta. Se esse som, se ele pode auxiliar o indivíduo a obter um maior conhecimento de si mesmo. Existe um som, um repertório sonoro musical que é utilizado para tratamento, para cura. Quais são os benefícios terapêuticos, né? Que o fazer musical pode proporcionar para o ser humano. Ah, então. Eu estou gostando de ouvir essa discussão, né? Porque do ponto de vista da musicoterapia, por exemplo, né? A gente entra no YouTube, ah, eu preciso relaxar, então vou ouvir som de água, né? Ah, eu estou um pouco... muito devagar demais, eu preciso ter mais desejo pelas coisas, preciso ir mais atrás das coisas, então eu vou colocar um rock para me elevar, para fazer com que eu fique mais disposto, né? Tenha mais energia. Então, do ponto de vista da musicoterapia, isso não existe. Então, é mais ou menos isso, essa discussão aqui, né? Que a Milene traz. Para vocês terem ideia, na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com crianças que foram retiradas por medidas protetivas da família, né? E aí, depois, elas voltam, elas fazem o retorno, que é a reintegração familiar, né? E eu usei a música como uma forma, que é o que a gente havia falado um pouco atrás, né? Que a música ela integra, né? Então, pensa, não tem, não existe a família, né? Mas a criança vai reintegrar numa família que muitas vezes foi um cenário de muita violência, né? Então, como que a gente consegue extrair algum dado disso e como que a gente pode pesquisar e estudar e a música foi um canal que eu usei para isso. E aí, me surpreendeu, muitas questões me surpreendeu, porque eu fiz a pesquisa com a reintegração familiar, mas eu também fui, entrei pelo campo da adoção, né? E adoção internacional, né? E aqui no Brasil, o primeiro país, né? Que tem mais, digamos assim, liberdade para conseguir essa entrada para a adoção é a França, né? Então, eu acompanhei, e depois, em segundo lugar, a Itália. Eu acompanhei, então, um trabalho com dois meninos, irmãos, que foram adotados por um casal francês, né? Um casal hétero de franceses, eles vieram, né, para o Brasil para buscar os meninos e quando eles chegaram aqui para fazer as semanas, os meses de convivência, né? De conviver para conseguir se entender, né? E ver se é isso mesmo. E aí, qual foi a minha surpresa? Porque aí eu usei a música para fazer essa mediação, né? E aí, os pais franceses pediram, por favor, para a gente ouvir as músicas infantis francesas, né? Só que essas músicas, como o Gui trouxe, não sensibilizavam as crianças, sensibilizavam os pais, porque era uma voz do povo deles, né? E o que sensibilizava as crianças era o funk. Então, o que a gente fez? Um diálogo entre as músicas, as músicas infantis francesas e a música do funk nosso, aqui, paulistano, né? Que é um pouco diferente do carioca, né, Milene? Então, aqui a gente também tem batidão e é um pouquinho diferente, mas se conecta também, né? Se integra. E aí, foi muito interessante esse diálogo de sons e foi através desse diálogo de sons que aí eles começaram a constituir a família. Começaram a formar o papel e se posicionar como filho, como mãe, como pai, porque esse pai e essa mãe, eles trouxeram músicas infantis da França e que provavelmente foram músicas da infância deles, né? Porque eram músicas antigas, infantis, né? E as crianças usando o funk. Só que aí a gente fez uma composição, porque em musicoterapia nós utilizamos, nós chamamos de métodos, tá? Então, são quatro métodos, que é a improvisação, a audição, a composição e a recriação. Então, nesse momento, eles abriram para mim um espaço para que a gente pudesse compor, né? Compor algo com esse diálogo, com essa voz da música infantil, né? E essa voz do funk das crianças, né? E o funk, eu vou confessar para vocês, que assustou muito esses pais franceses. Quando eles ouviram, eles queriam porque queriam mostrar a música francesa e que as crianças ouvissem a música e cantassem a musiquinha e aprendessem a musiquinha. Enquanto que as crianças trouxeram o funk e além do funk, elas também trouxeram o... Ai, puxa, me fugiu a palavra. Olha, que loucura, preciso da ajuda de vocês. Que a gente toca na Bahia com berimbau, a... Capoeira. 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 Obrigada. Fugiu. Obrigada, Lia. Então, eles queriam fazer a capoeira, o movimento da capoeira. Talvez, essa expressão que o Gui trouxe, né? De se expressar. A expressão corporal que é feita com o funk, ela chama muito para a questão da sexualidade, né? Enquanto que a expressão feita pela capoeira já choca menos. Então, os pais franceses chocaram menos com a capoeira, né? Mas, de qualquer forma, nós fizemos esse diálogo. Mas, voltando à pergunta, à tua pergunta, Karine, misturando tudo, não existe um som específico do ponto de vista da musicoterapia que seja curador. A gente chama de ISO, identidade sonora. Então, cada um de nós tem os seus ISOs. Nós temos o ISO gestáltico, nós temos o ISO universal. o ISO universal, por exemplo, é o som do batimento cardíaco. É uma identidade sonora, é um som que todo mundo tem. E que se eu começar um ritmo e a utilizar o pulso, o batimento cardíaco, provavelmente eu vou abrir um canal melhor de comunicação. Quando eu atendo crianças autistas, né? Portadores de autismo, eu falei da água pra vocês, lembra? Um pouquinho atrás eu falei, ah, eu vou usar o som de água pra eu relaxar e tal. nem todas as pessoas relaxam com água. De maneira nenhuma. Tem pessoas que ouvem a água e ficam extremamente excitadas, irritadas, ansiosas, angustiadas, né? Porque a gente estudou muito isso que a água, o som da água, como o nosso corpo tem memória, né? Então, a gente ouve esse som e ele nos leva pra onde? Pro som da vida intrauterina, né? Então, quando eu trabalho com autista, eu utilizo muito a água, né? Porque eu consigo abrir um canal de comunicação com eles, né? Justamente por isso. Porque aí eu vou puxar aqui o gancho do Gui, quando ele disse assim, a gente precisa de sensorialidade, né? E isso, ele tem toda a razão. Do ponto de vista da musicoterapia, a gente, o que a gente faz? A gente volta anterior à fala e a música faz isso e o som faz isso. Por isso que não tem um som específico, né? Isso é muito singular. Então, a partir do som, da sonoridade que aquele indivíduo, aquela pessoa me traz, a partir daí, a gente vai abrir uma conexão, né? E aí, essa conexão, a gente vai sair do significado e vamos direto pro sentido. Faz sentido isso pra você, por exemplo? O significado, eu acho que tá bem, a gente pode pensar o significado enquanto cultura mesmo, né? Então, algo mais cultural, o que trazem as letras das músicas, algo mais cultural mesmo, né? Enquanto que o sentido, eu já trago a questão da humanidade mesmo, né? E a gente até fala isso em musicoterapia, que a gente tenta promover um renascimento sônico, que é justamente voltar anterior à fala. E eu acho que o Gui deve ter uma experiência muito bonita aí em relação aos tambores e a todo esse trabalho com floresta, com mata, com índio, que isso é fantástico pra gente fazer. Esse tipo de som, ele nos leva realmente pras entranhas, né? Então, o tambor traz muito essa coisa do feminino também, do contato com a terra, né? Com a mãe. Existe um musicoterapeuta que chama-se Rolando Benningson, que escreveu um método pra musicoterapia, inclusive, né? E por ele ter uma base em psicanálise, então ele traz muito a questão do formato do instrumento também, não só a sonoridade, mas o formato. E a gente percebe muito isso. Numa sessão de musicoterapia, crianças que estão anteriores à fala, quando se vêem próxima a um instrumento, a Karina me perguntou sobre o fazer musical, né? Então, dentro de uma sessão, a gente utiliza o instrumento musical, porque pra nós, o instrumento musical é um prolongamento do nosso corpo. Então, ele funciona como um prolongamento, é onde ali eu vou dar voz pra algo que eu não sei falar ainda, né? E tanto o Gui quanto o Rodrigo, na fala deles, eles trazem muito isso, né? A questão de que, muitas vezes, a música vai atingir, na maioria das vezes, né? Atinge, vai muito além da fala, né? Coisas que a gente não consegue expressar falando, né? E aí, voltando no Rolando Benenson, que falou do instrumento, né? Como o instrumento é um prolongamento do corpo, essa criança, quando vai pra experiência musical, pra relação dela com a música, ela usa o instrumento. Então, a gente propõe, a gente convida ela pra conhecer o instrumento. E quando ela faz música, ela tem o contato com esse instrumento, que veja bem, quando a gente fala em fazer música, aqui não é o fazer música como um músico, não importa isso pra gente, é o som que ela vai produzir. Acreditamos que nós, seres humanos, somos feitos de silêncio e sons, né? Como diz o Lúlio Santos aí na música que ele canta, né? Então, é isso que a gente vai trazer, a musicalidade, né? Expressar essa musicalidade. E uma das primeiras coisas que eles fazem, né? Comportamentalmente, falando do comportamento, é entrar dentro do tambor. Eles colocam a cabeça dentro do tambor. E isso é muito interessante, né? Então, a gente faz uma leitura, se nós fizermos uma leitura psicanalítica, né? A gente vai pra um caminho de que, puxa, tô voltando pra vida intoterina. Que legal! Nós vamos fazer esse renascimento sônico, né? Então, isso é muito simbólico, né? E, então, eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Então, fazer musical é muito importante pra nós, na musicoterapia, porque, por meio do fazer musical, esse contato com o instrumento, eu vou conseguir fazer com que eu dê voz pra essa identidade sonora, pra esse som que eu tenho, esse som universal, que é o meu pulso, pra eu ter contato. E aí, pela pergunta da Karina também, que a Karina fez, abre um caminho pra eu me conhecer melhor. Porque aí, quando eu conheço o meu som, o meu silêncio, o meu ritmo, né? O Gui falou do trabalho em empresa, né? Eu também tenho um pouquinho dessa experiência em organizações, que acontece com a gente quando a gente tá muito trabalhando em equipe, é que o nosso ritmo se perde, né? Então, a gente entra em descompasso, óbvio, pela vida, né? A vida, ela nos convida a entrar nos descompassos, como um luto, aposentadoria, por exemplo, né? Traz um certo descompasso. Como é que eu retomo esse ritmo? E qual é o meu ritmo? E qual é o ritmo do outro? Como é que eu me afino? Né? Então, essa questão do fazer musical é muito importante pra gente nesse sentido, pra que a gente possa abrir um canal aí pra relação desse humano com a música. Eu acho que eu viajei um pouco ou eu falei eu vou, eu adoro falar sobre isso, né? E, enfim, eu acho que é isso, mas aí se vier mais coisas eu vou 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 xeretando aqui e vou me colocando também. Tá ótimo, obrigada, Ana. Gui? Só fazer uma experiência muito bacana com essa questão do som troterino, né? Que a gente escuta o coração quando a gente tem 20 semanas, né? A audição acontece e aí você escuta o primeiro coração. Aí eu tava na minha casa lá cheio dos tambores aí chegou um casal com um filho de seis meses aí eu peguei assim, não parava de chorar a criança foi dormir no quarto não parava e falei deixa eu pegar o tambor eu vou testar um negócio daí eu comecei a tocar o som do coração assim bem levinho aí a criança começou a ficar calminha parou de chorar eu juro aí os pais compraram o tambor na hora eu juro por Deus isso é verdade eles levaram eu falei eu quero esse tambor eles levaram o tambor depois eu peguei e eu falei nossa esse negócio vou testar de novo uma outra criança de seis meses que não parava de chorar aí também parou de chorar depois eu peguei uma terceira criança falei agora eu vou tirar a prova e parou de chorar de novo eu falei gente por isso que esse mundo do tambor esse mundo da simplicidade esse mundo do sentir assim de você realmente deixar a manifestação sonora sair de você sair do seu corpo não importa a idade que tenha sabe então isso é necessidade vital por isso que eu também eu entendo quando o ritmo do funk realmente ele mexe no corpo ele mexe no chacra básico uma vontade de manifestar a gente precisa trabalhar o corpo a gente precisa colocar pra fora seja numa pista de dança seja em algum lugar ou na fogueira a gente precisa dessa manifestação como sobrevivência desse nosso ser então realmente a música é apaixonante os efeitos dela como um todo desde escutar um piano clássico até uma música gutural no mongol está saindo sons que você não entende nada e você entra na viagem é é é incrível o que você falou Ana das crianças uma vez me chamaram pra fazer um workshop lá na Amazônia em uma escola que tem um outro modelo de ensino e eram crianças de dois até cinco anos e daí eu cheguei lá daí a minha amiga que me convidou leva seu equipamento e eu cheguei lá falei gente mas são crianças de dois três anos daí eu falei o que eu vou fazer vou deixar o meu equipamento de lado elas não vão ter contato nenhum com esse equipamento e vamos falar dos nossos próprios sons daí sentaram todas as crianças assim vinte e cinco crianças os pais todos longe e aquela falação falação daí eu calma aí gente vocês estão respirando estamos qual é o barulho da respiração e daí começamos e daí qual é o barulho do espirro e qual é o barulho do pum e qual é o barulho quando a barriga tá doendo e daí essa pluralidade tem referências que essas crianças tinham com tão pouco tempo foram se unindo assim eu falei então vou fazer você vai fazer o barulho do coração e você só vai fazer o barulho da barriga doente daí ficou e assim a gente foi criando essa experiência que no final foi tão engrandecedora é que se desembocou na arte de pintura mesmo assim uma criança pintava o que ela sentia quando ela ouvia o som da outra e daí a outra criança preenchia o desenho da criança anterior até essa roda terminar pra depois elas trocarem os desenhos e se identificarem nos desenhos das outras crianças por meio disso que elas mesmas já nasceram sensações que são inerentes nossos humanos e eu acho que só conecta mesmo bem legal essa explicação então Rô você sabe que agora você me fez lembrar nessa experiência que eu tive com as crianças elas começaram tchum tchá tchá tchum tchá tchum tchá tchum tchum tchá pra ter família precisa ter comida como? precisa ter churrasco precisa ter salada então é assim tipo essa criança o que está acontecendo não está comendo como é que é isso que olha o pedido dela então eu agora aqui me fez pensar ouvindo vocês e ouvindo a Milene e juntando com tudo aí sabe tudo junto e misturado eu tenho pensado aqui que talvez o funk possa dar voz pra aquilo que está acontecendo na realidade e talvez possa nos ajudar estou vendo do ponto de vista da minha área da terapia a constituir novas narrativas que eu acho que é isso que talvez cutuque um pouco a gente eu confesso também Milene que sabe como o Gui eu também às vezes fico cutucada você me cutuca falando do funk e esse cutucão é bom porque eu vivencio muito esse contato com o funk e também penso como o Gui e falo gente mas peraí a gente sabe que a gente precisa de frequências mais sutis frequências mais elevadas pra gente construir saúde e tal precisamos sair um pouco mais daqui abrir pra entrar pra dar voz às emoções e trabalhar tudo isso até porque eu fiz uma formação há um tempo atrás e eu uso muito isso na terapia que se chama acutone não sei se vocês já ouviram falar o acutone ele é uma acupuntura sonora nós utilizamos os diapasões nos pontos de acupuntura então são frequências que a gente utiliza ao invés de usar a própria agulha nós encostamos o diapasão nos pontos e a pessoa sente até aquela dorzinha da agulha sabe eu não sei se vocês já passaram pela experiência da acupuntura tem alguns pontinhos que é um pouco dolorido né e acredite se quiser que com o diapasão a gente coloca só encosta e a pessoa sente como se estivesse furando dando aquela furadinha aquela picadinha né então como é poderoso o som né e como a Karina perguntou existem sons específicos né nesse caso sim que é uma visão mais oriental né então vem da medicina tradicional chinesa essa ideia de que existem sim alguns sons que a gente pode utilizar para fazer essa harmonização do corpo e utilizar esses diapasões e eu acho que aí até a gente pode falar aí numa questão mais de cura abrir canal para uma espiritualidade também né construção de saúde e acredita-se que cada órgão nosso interno vibra né numa frequência e aí quando você leva também essa frequência de fora para dentro e faz essa conexão é possível fazer essa harmonização então agora puxando o gancho da acupuntura obrigada Milene pela cutucada que você me deu que eu estou elaborando essa possibilidade aí do fã voltar a cutucar então depois do Instagram depois da interrupção eu vou dar nova cutucada é eu quero dar um aviso para o pessoal que está assistindo pelo Instagram através do Instagram ele vai parar umas 30 segundos depois vocês podem reconectar e que nós estaremos aqui continuando com esse papo maravilhoso só porque o Instagram ele dá uma paradinha nos 60 minutos e depois você pode retornar tá bom? Volte aí com a gente eu queria interromper um pouquinho e falar com a Lia sobre ela é a nossa nômade aí que já fez sons em diversos continentes como que você tem essa percepção Lia dessa musicalidade nossa brasileira para o público fora do Brasil como que existe essa comunicação como que você transmite essa brasilidade para esse público que não fala nossa língua mas que sente né que enfim me conta aí um pouquinho que legal essa pergunta então eu fiquei ouvindo ouvindo e senti também várias cutucadas assim nesse lugar eu só queria dar um apanhado nessa última nesse último tema que a gente estava falando do funk ouvindo um pouco com a Ana me identifiquei me identifiquei um pouco com o que o Gui falou também e aí eu queria completar a minha percepção disso né como ouvinte Milene e também como uma pessoa que eu me sinto cutucada e eu ainda não consegui fazer uma conexão com o funk assim muito harmoniosa mas eu sempre fico pensando principalmente porque eu estou fora do eu estou mais tempo fora do que dentro do Brasil e aí eu percebo que as pessoas que o funk toca em todos os lugares do mundo e às vezes tem outras línguas e tal e aí eu sinto que é o seguinte o funk ele tem uma batida muito essencial que a terra né que é diferente dos sons mais elevados mais assim cada som te leva para um lugar né e assim como os sons mais sutis e mais agudos te levam para uma talvez uma viagem um pouco mais dos chakras altos o funk te leva para os chakras baixos né de bater o pé no chão então ele aterra e eu sinto um pouco que o funk ele dá essa sensação de terrenidade né de terra mesmo que talvez essas pessoas que produzem o funk que estão nesse ambiente precisem até de sentir presente sabe essa coisa da presença que alguns ritmos nos trazem assim para essa coisa do corpo do pé no chão dos chakras mais baixos mesmo e então eu acho que é isso que são as diferenças dos sons né mas aí também deixo uma pergunta no ar que é uma cutucada que eu tive recentemente com relação ao funk que eu fiquei assim me indagando com isso ainda não resolvi que foi eu estive no Rock in Rio com o meu noivo que é francês e a gente viu uma cena uma menininha uma criança dançando funk no palco de um jeito muito sexualizado assim e a gente se sentiu incomodado ele principalmente ele falou mas me explica isso como que tem uma criança com menos de seis anos sei lá tinha mais ou menos dessa maneira assim o que é isso pra vocês porque e eu não sei eu senti esse incômodo nesse lugar de eu não sei explicar não é o meu ambiente eu gostaria até de adoraria que a Milene me falasse um pouco sobre esse lugar do funk na sexualização assim infantil como que isso é porque essa é uma percepção como acho que o Rodrigo falou que acaba é isso que fica né é isso que fica muitas vezes é isso que fica pra quem tá de fora eu posso antes de responder sua pergunta Karina eu vou responder mas só pra arrematar isso que ficou claro claro por favor eu queria é então eu acho que assim primeiro essa questão do funk que o funk é a terra enfim tem inúmeros ritmos musicais que fazem isso o samba a terra o candomblé a terra e são e aí a gente eu acho que tem a ver um pouco com o que o Rodrigo falou que tem essa questão da idealização a capoeira a terra e a capoeira é um pouco quer dizer aí eu vou começar a juntar um pouco enfim tudo que surgiu aqui como a Ana Paula falou o casal de franceses sentiu a vontade com a capoeira mas não com o funk e a capoeira ela é uma dança que ritualiza e é um jogo ele é um jogo que já foi criminalizado né e é um jogo de briga né é um jogo de luta e ela passou por uma certa vamos dizer limpeza e purificação né e uma idealização né então eu acho que tem isso né com o que que a gente é íntimo qual é o ritmo que a gente é íntimo eu eu já tendo um pouco a desconfiar dessa ideia de que existem ritmos essenciais né talvez pelos meus minhas próprias pesquisas transculturais né quer dizer eu não sei se a gente chegar na Melanésia né num povo do pacífico né se o tambor vai fazer o mesmo gente tremeu vibrar os meus vidros aqui todos tem fogos de artifício aqui perto é então assim mas talvez então eu estava retomando aí o fio da meada né quer dizer eu acho que essa questão da idealização que o Rodrigo falou ela está muito presente e tem uma questão assim que é muito assim eu acho que tem a questão de gosto né o gosto no qual nós somos socializados quer nós queiramos ou não a gente tem quer dizer dependendo do universo social que a gente pertence a gente tem uma tradição uma socialização e uma educação em certos ritmos musicais em certos estilos em certas tradições estéticas né e eu acho que o funk ele muitas vezes né quer dizer ele se outorga esse lugar de cutucar eu acho que o funk quer cutucar eu acho que o funk quer incomodar ele quer não à toa né esse termo fez sentido pra Ana Paula pro Gui pra Lia né todo mundo falou nessa questão do cutucar então eu acho que ele quer ele quer desestabilizar né e a questão da sexualidade eu entendo assim que cause um incômodo agora eu entendo também e aí eu não sei se essa criança era no palco do Rock in Rio de seis anos eu não sei se ela tinha seis anos se for o que eu lembro era uma menina que é uma ela é uma grande fã admiradora da Isa e subiu no palco com a Isa vestida de Isa então foi algo eu não sei se é essa cena exatamente ela foi vestida de Isa e dançou como a Isa agora a gente pode pensar também quer dizer o que que a gente vê como acho que foi o Rodrigo que falou enfim alguém falou o funk toca em todo lugar né e o funk toca no Brasil inteiro e o funk atravessa classes né e o funk atravessa idades então assim o que eu vejo por exemplo em grupos de adolescentes que dançam funk né muitas vezes eles estão ali pelo aspecto da diversão e do divertido né primeiro da diversão e do divertido segundo de uma questão de transgressão não eu acho que assim às vezes quer dizer pra gente falar um pouco mais às vezes a gente tem que acionar certas categorias do funk que muitas vezes vão mencionar citar nomear os órgãos sexuais se você vê uma garotada às vezes cantando isso né e não necessariamente elas vão sair dali e repetir o que elas estão cantando e dançando né então eu acho que o funk ele possibilita também essa ele cria também essa possibilidade de você ritualizar uma certa transgressão mesmo você poder falar do sexo sem estar fazendo sexo que afinal de contas é o que muitas vezes o adolescente quer ele pode fazer sexo mas ele quer falar sobre isso também ele quer ritualizar isso ele quer ensinar então eu acho que tem uma questão que é geracional tem uma questão geracional poderosa nisso aí né então a gente vê meninas de hoje por exemplo que vão dançar aliás o funk hoje cada vez mais é isso né quer dizer o que a gente vê no funk hoje é uma cena muito feminina como não existia dez anos atrás e são mulheres que sobem ao palco para dançar para rebolar para ir até o chão e não necessariamente isso é sexualizado ou erotizado mas tem a ver com o estilo o estilo de dançar o estilo de se produzir mulher inclusive né de vocês mostrar o seu corpo de você ter as habilidades de rebolar né tem também toda uma uma discussão em torno das capacidades curativas do rebolar né a gente tem aqui a oficina de rebolação que o afrofunk faz né as sextas-feiras antes era presencial agora no instagram né que é para você para você se soltar por meio do corpo então acho que tem um viés assim eu acho que o funk incomoda e eu acho que ele num certo sentido também é é ele quer desconcertar é esse o efeito mesmo que é o de desconcertar né agora quer dizer o que um adolescente de 15 anos acha quando ele está ele está ali dançando e cantando e falando depois ele vai sair fazer tudo aquilo né ou ou porque é essa é um pouco o imaginário o baile é o lugar onde você onde as meninas vão dançam né e transam no próprio baile não é isso né não é isso muito ao contrário então acho que o funk tem esse aspecto também que ele ele é muitas vezes uma música de certos ritos de passagem né que constituem a própria adolescência né o adolescente ele quer transgredir eu discordo um pouco Milene sobre essa questão de dança de mostrar a dança através do funk tendo que rebolar porque hoje por exemplo estou aqui eu tenho eu sou musicista toco o samba muitas vezes quando essa desvalorização do corpo da mulher porque que nós temos que mostrar o nosso corpo para sermos aceitas na musicalidade quando eu ofereço para alguns franceses alguns franceses pensam ah o grupo é de mulheres então vocês dançam eu digo não nós tocamos nós tocamos o samba nós não dançamos com o fio dantal com como né nas escolas de samba então eu acho que vulgariza muito a mulher ainda mais nessa época do feminismo que nós estamos nos valorizando de uma outra forma não somente através do corpo então como a Lia falou o funk também me incomoda um pouco morei no Rio de Janeiro 10 anos gaúcha morei no Rio de Janeiro 10 anos e nunca dancei funk porque eu acho que essa desvalorização do nosso corpo como mulher me machuca me toca nós temos aí milhões de feminicídios porque a gente passa na rua e os homens nos olham como objeto eu acho que o funk traz um pouco isso para o corpo da mulher parece complicando a sensação é que traz uma permissividade sabe então já que já que está nesse ambiente já que está rebolando está falando de sexo como que não é sexualizado eu não sei será que a gente não cai no mesmo risco de que afinal de contas vocês foram estupradas porque você estava de shortinho quer dizer por que a mulher mostrar o corpo é denegrir né por que a mulher para se colocar no mundo também quer dizer por que a gente tem que fazer essa hierarquização né entre razão e emoção entre corporal baixo corporal e mente né por que tem que ser nessa chave por que a mulher para se colocar no mundo ela tem que operar numa lógica masculina por que ela não pode eu não estou falando de para você dançar para você cantar funk você tem que expor o seu corpo e rebolar até o chão não foi isso que eu falei o que eu falei é que a gente vê uma cena funk hoje que é protagonizada por mulheres onde o corpo é usado como uma afirmação do feminino onde e aí a gente volta justamente para a grande vamos dizer o grande bordão da quarta onda feminista meu corpo minhas regras eu vou rebolar até o chão eu vou botar shortinho mas quem manda no meu corpo sou eu não é não né então por que que para a gente ser mulher a gente tem que operar numa lógica masculina eu posso querer mostrar o meu corpo ou não eu posso querer dançar eu posso querer fazer música sem mostrar o corpo mas se eu quiser mostrar o corpo não vão ser os outros que vão dizer como eu vou mostrar esse corpo ou não e se eu estou mostrando que eu quero ser violada porque a gente cai exatamente na retórica do policial machista que fala para a menina você foi estuprada porque você foi para o baile e se meteu com um monte de homens acho que a gente tem que ter um certo cuidado mas aí e por que que o funk quando é cantado pelo homem ele não rebola até o chão ele não se expõe corporalmente é essa o meu questionamento por que que nós mulheres quando estamos cantando um funk temos que dançar rebolar até o chão e o homem não tem a Carol Conká não dança até o chão ela não rebola até o chão agora Beyoncé dança e rebola até o chão e ela está desvalorizada vocês consideram ela desvalorizada ou a gente tem um viés operando aqui no modo como a gente avalia as coisas né então não tem tem mulheres que a Ludmilla não dança não rebola até o chão ela se coloca de outro modo não tem agora não é porque não tem que você só pode para ser uma mulher protagonista no funk onde quer que seja ela tenha que quer dizer ela não possa fazer do seu corpo um instrumento de poder né como recentemente por exemplo uma moça causou comoção na entrada do museu do que é dorsé porque estava com decote então né porque ela vai ser ela não pode ela está querendo ser violentada porque ela está com decote e aí vamos mais um pouquinho além os grandes índices de estupro no Brasil são dentro de casa a gente viu a menina de 10 anos que era desde os 6 anos violada pelo seu tio os grandes índices de estupro são dentro de casa por familiares por parentes por afins por related people né então eu acho que por isso que essa questão do funk ele não ele não ele ele é muito presente ele aparentemente produz um discurso muito fácil e simplista mas é preciso ter um pouco de atenção à complexidade das questões que ele traz tá certo eu também não quero convencer ninguém o que eu acho é que ele é muito complexo e ele é muito bom pra pensar eu queria fazer uma perguntinha pro Rodrigo Rodrigo sobre desenvolver desenvolver sobre a atuação de artistas brasileiros no exterior e sobre os principais ritmos que hoje são executados em outros países qual a sua visão então eu acho que tem muito assim agora nós essa é uma mesa de variedade rica dos sons brasileiros e nós estamos discutindo o funk você vê que em algum momento a gente nem pensou em falar como o funk é visto porque eles não tem essa realidade que nós já temos dessa construção a respeito do ritmo eu vejo que por exemplo fora do Brasil voltando lá tem muitas pessoas que aqui no Brasil desconhecem o próprio Brasil e tem muitas pessoas que vêm de fora ao Brasil e vão para a Bahia vão para a Amazônia e acabam tendo uma relação muito mais próxima com esses ritmos que estão regionais com o próprio samba também que muitas coisas que a gente está falando sobre o funk sobre as letras são sambas muito antigos que são completamente machistas e que hoje em dia vocês estão escutando? Então e que hoje em dia a gente se ressignificou a respeito disso assim como dentro do funk você tem pessoas que tem uma narrativa que também é poesia que é uma narrativa que vai para um outro lado completamente diferente de manifesto também eu acho que existem como você mesmo falou Milene não só no funk mas dentro do samba dentro do rock você tem hoje o brega funk por exemplo lá que vem lá do Pará que ganhou São Paulo eu vejo nesses oito anos que eu deixei o jornalismo mesmo de lado para me dedicar a essa vivência da música e a esse resgate eu vejo que há oito anos atrás tudo era muito segmentado quem gostava de funk era de funk quem gostava do samba era do samba ali até pode dizer porque ela fez parte desses últimos anos aqui fazendo shows em todos os lugares também circulou em vários lugares diferentes quem era do rap era do rap e de um tempo para cá eu vejo assim de uns seis anos para cá que essa história foi se desenvolvendo de uma maneira que eu acho que é o foco dessa conversa também que é como transformou como a música se tornou uma linguagem universal além da poesia dela além do que se entende além dessa proximidade que muitas vezes você só tem você só se sensibiliza se você já viveu se você já foi no baile funk se você já foi lá no forró se você já foi no samba se você tem alguma referência com esses lugares principalmente quando a gente aporta a voz quando eu chego num espaço que tem um público completamente diferente e que eu preciso contar uma história é uma narrativa que abranja toda essa grande riqueza que é a música popular brasileira e que ela é uma conexão de todos os ritmos em algum momento o funk ele se aproxima do rap que vai pro trap o samba dentro do próprio samba tem milhões milhões não digo mas tem muitos outros segmentos dentro do samba estilos dentro do samba quando você fala o samba você acaba resumindo mas você tem muitas vivências dentro dos próprios estilos os sons amazônicos você tem os sons do sul que pouco se fala dos sons que são produzidos na região do Rio Grande do Sul enfim que eu não tenho essa referência tão grande que me faltam esses artistas também você tem uma proximidade mais do sudeste pra cima dessa produção musical quando chega ali na Bahia explode com todos esses representantes que a gente tem lá da percussão e de várias coisas eu vejo que hoje lá fora a gente tem essa idealização das pessoas por descobrirem o novo Brasil eu fui tocar vou dar um exemplo que eu toquei uma vez em Berlim e tinha um DJ a gente sempre como é um coletivo artístico sempre nós temos todas as representatividades e sempre quando nós vamos tocar em outros lugares nós convidamos DJs locais com pesquisas da música brasileira e essa pesquisa ela vai muito dessa idealização romântica de tudo que a gente já viveu e de tudo que foi vendido lá pra fora como sendo o Brasil então muitas vezes eu chegava pra tocar depois que um DJ tava tocando uma música que ia dos afro jazz que ia pro samba e eu chegava com de repente com com um afoxé sabe trazendo um ingechat trazendo referências um samba reggae pra essas pessoas eu vi de ver que orarem porque eles desconheciam esse lugar da música brasileira e eles não estão entendendo a narrativa do que tá sendo falado na poesia que nós entendemos de muito pouco porque tem coisas que nós escutamos nossos ídolos ainda muitas vezes são os mesmos nós continuamos replicando músicas da Tropicália que eram manifestos que vem dentro da ditadura a gente continua falando essas mesmas coisas e buscando referência nessas mesmas músicas pra muitas vezes viver essas dores e amores e paixões e tudo relacionado a nossa humanidade nos dias atuais então eu vejo que lá fora pras pessoas tem esse lance midiático mas por exemplo tem esse outro lado eu fui pras festas de Santos em Lisboa nas festas de rua você escutava sertanejo e funk nas ruas assim você não escutava música portuguesa nas velhas você estava escutando música sertaneja e funk eu não tenho um distanciamento da música sertaneja porque meus pais são de Minas eu que estou tocando moda de viola então assim a minha sensibilização até pra falar sobre ah eu não gosto de sertaneja eu não vou na música sertaneja ela não existe eu não consigo perceber esses esses como se chama muros que as pessoas criam com relação a música desculpa não quero te cortar fala ali por favor não eu queria retomar e responder a pergunta que a Karina me fez lá atrás que eu acho que amarra um pouco assim mais a o nosso propósito mais geral aqui do do talk que era o Brasil todas as formas de brasilidades e de expressões da música no mundo e as percepções e aí queria compartilhar com vocês uma experiência minha que é eu bom eu queria compartilhar esse esse vídeo que eu acho que ilustra bastante o que eu vou falar eu sou neta de índio e eu quis em um trabalho visualmente musicalmente mostrar um pouco da minha percepção eu fui artista de circo e eu sou uma pessoa muito eu estudei moda e eu tenho um trabalho muito estético como artista muito minha então através da imagem também eu tento passar mensagens dessa minha raiz mas através do meu prisma que é bastante tecnológico assim que eu sou muito apaixonada por futurismo e por tecnologia então esse vídeo aqui que eu fiz chamado Laos porque eu compus essa música no Laos no país do Laos na Ásia ele ilustra um pouco o poder dos chamãs e da mística e da poesia em eu produzi esse trabalho com franceses em Paris a gente gravou esse vídeo e pra eles pra mim foi muito interessante como esse vídeo refletiu esse trabalho que foi uma performance que virou um vídeo depois um videoclip um vídeo arte que virou um videoclip que é assim que eu trabalho normalmente como repercutiu nas outras pessoas e eu percebi que as impressões foram muito diversas falando um pouco do que a gente falou aqui como as pessoas como cada um absorve varia muito das suas próprias referências e do seu imaginário e da sua expectativa mas enfim eu vou compartilhar a tela aqui e vou passar aqui pra vocês pra ilustrar o que eu tô falando eles colocaram eles colocaram você como confitriões Lia como confitriã pra você compartilhar sua tela você precisa ser confitriã não você pode compartilhar eu acho que não eles têm que talvez autorizar pra ela compartilhar ah então é porque vocês estão vendo não é que quando você é confitrião você não precisa dessa autorização então eu acho que o Marcos precisa liberar pra você como confitrião ah entendi é porque eu tô tentando aqui no compartilhar a tela e não tá ah é? me avisem se deu certo não ué é não 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 consegui poxa nós temos nós temos dez minutinhos pra acabar o talk bom deixo o convite então pra vocês o trabalho chama Laos está no YouTube como chama? Laos Laos ok está no YouTube no meu canal oficial que ali é Paris Music Art Gui eu queria eu queria finalizar uma pergunta aqui pro Gui depois a gente pode finalizar com todos se faltou ficou faltando alguma coisa mas Gui você trabalha com empresas né e como é que está hoje essa questão do seu trabalho dentro dessa pandemia que nós estamos vivendo como é que fica essa questão dentro da música dentro do seu trabalho enfim do trabalho de todo mundo né mas por exemplo eu acredito que a musicoterapia é possível fazer através de vídeo mas nessa aula que você precisa estar presente de corpo e de alma pra tocar os tambores pra estar dentro das empresas como que fica isso pra você? é realmente quando eu vi a pandemia me interessando tava no meu melhor momento profissional dentro das empresas roda pra duzentas pessoas viajando pra lá e pra cá cheio de tambor tava super realizado assim e aí caiu tudo e aí é o tipo de coisa que realmente não dá pra fazer e eu eu tenho uma formação de músico né assim como baterista tocando com 25 anos numa banda fazer aquele todo processo Faustão MTV e tal em busca pelo sucesso né aquela coisa terrível que a gente fica sim né daí eu fui as mensagens essa coisa da música mais como uma comunicação mais como uma ferramenta começou a acontecer e aí eu parti pra pra empresas como uma maneira de subsistência né e poder tocar também sem pensar no dinheiro também às vezes né trabalho autoral principalmente chamo um amigo tava tocando com o Walter Franco querido távamos gravando o último disco quando ele faleceu um trabalho lindo também e aí acabou tudo e eu falei meu eu preciso me reinventar e aí eu com essa necessidade de estar em grupo que o meu trabalho a roda de tambor pra mim ela é unir é unir pessoas a gente tá unido então eu vi que online ficava um pouco comecei a estudar online de fazer uma batucada pega aqui a mesa faz aí tem delay eu vi que não ia dar certo eu falei eu não vou entrar nessa batucada nesse mundo de fazer ah estamos sabe não rolou e aí eu parti pra um trabalho mais terapêutico online onde desde que começou a pandemia toda toda quarta-feira hoje temos que é um grupo onde a gente toca faz meditação e troca sobre técnicas de enfrentamento né pra gente passar esse momento entender reavaliar né todas e realmente tem sido maravilhoso várias surpresas criando músicas por exemplo eu fiz a gente criou uma letra junto cada um falando de matemática cada um fala uma palavra juntou um monte de palavras e eu fiz uma letra que o trabalho chama Projeto Tribo né e aí criei uma letra aí eu eu nunca tinha mexido em áudio e tocava nem tocava eu não comecei a tocar violão comecei a mexer então deu uma reinventada depois de surtos e surtos medos né muita coisa daí eu comecei a dar aula também de coisa que eu não fazia comecei a atender terapeuticamente meditação com tambor online também e nossa e quando eu vi eu consegui pagar meu aluguel então foi assim essa coisa que eu acredito na música mesmo se eu receber um dom esse dom não vai me deixar na mão ele vai ser abundante ele vai me dar então foi uma prova pra conectar realmente com isso então foi maravilhoso então eu encerro agradeço esse talco maravilhoso conhecer cada um de vocês mudar com o trabalho de vocês e estamos aí nessa conexão muito obrigado queridos obrigada Gui Rodrigo como é que tá sendo pra você essa pandemia eu tenho criado sempre assim eu a frente desse coletivo que desenvolve ideias conjuntas assim a gente realizou algumas festas online já onde tem mais nós já fizemos duas edições com mais de 12 horas de duração 14 artistas envolvidos de vários lugares do Brasil de várias representatividades com arrecadação então com transmissão gratuita e arrecadação nós conseguimos bastante dinheiro assim dentro da realidade atual para esses artistas que também não estavam se apresentando tem sido um processo importante de aproximação também com outras culturas e com artistas de outros lugares quando a gente fala da música nossa lá fora eu acho que tem um lugar de admiração e de novos produtores cada vez mais pesquisando e usando a música brasileira como base para novas criações então esse fluxo gigantesco que não tem e que ele é livre mesmo e que ele para outros lugares vai além da narrativa é o sentir mesmo é o que toca você o que te toca eu acho que é um período que a gente está se preparando para ampliar a visão coletiva de tudo que eu acho que a gente conseguiu ter um um leve flame um leve brilhozinho sobre o que pode ser dentro das nossas casas para a gente perceber o quão importante e necessária a nossa vida em comunidade e a música para a gente é o conector de tudo isso Obrigada Rodrigo a gente tem quatro minutinhos vou pedir para a Milene dizer como é que está sendo essa pandemia como é que ela está desenvolvendo aí os projetos não para mim enfim eu sou professora universitária então a gente teve enfim essa grande mudança que foi passar para o online dando aula e todas as reuniões quer dizer pensando um pouco em termos do meu dia a dia vamos dizer mais profissional junto com isso surgiram as lives que por outro lado cria essa possibilidade que a gente está aqui a Lia na Itália você em Paris eu no Rio acho que vocês não sei se os três em São Paulo e em termos de pesquisa a gente viu que cada vez mais o mundo digital hoje é a arena pública quer dizer acho que deu essa ampliada no que é o espaço público então a gente vai para fazer campo trabalho de campo no mundo digital então enfim aí a gente vai levando em frente os nossos projetos obrigada Ana está sem microfone Ana perdão desculpa gente eu tinha desativado o microfone do som então eu com a pandemia também me reinventei como vocês e acho que consegui atender muito mais pessoas do que eu imaginava porque eu estou trabalhando muito no coletivo e é uma coisa que eu curto bastante de fazer né criei até um projeto que ele terminou agora que é o projeto lado a lado com nós outros onde por meio da subida da escala de dó maior cada nota musical nos inspirava a refletir sobre um tema e isso foi muito legal e terminamos o si agora e acho que vai ser um projeto que a gente vai fazer anualmente ou quiçá semestralmente e é isso e eu queria agradecer todos vocês pelo talk foi muito bom conhecer vocês queridos beijo beijão Lia muito obrigada queria agradecer também esse encontro bom como eu falei no começo eu sou nômade faz anos então eu estou sempre em movimento eu fiz uma turnê agora de um ano que começou o ano passado que foi do meu último álbum Multiverso a gente passou por 14 países mais de 40 cidades e aí a sorte assim é que a gente produziu muito então a gente está com conteúdo para lançar até o meio do ano que vem entre videoclipes videoartes então esse momento para mim foi um recolhimento e chance de entender o mundo eu tenho pensado muito nas questões muito maiores do que a minha própria vida que é a natureza e a preservação das florestas estou muito doando minha energia para essas questões que são muito maiores e mais importantes do que a minha própria vida e minha própria carreira então eu estou me dedicando mais a entender esse momento como eu posso contribuir mais porém tenho composto tenho escrito muitas músicas novas inclusive eu vou fazer um pocket show amanhã no evento Casa Arara convido deixo o convite então para todos vocês com novidades que escrevi ao longo da estrada Multiverso e também aqui na Itaga obrigada gente uma pena que está acabando foi muito gostoso muito obrigada pela participação de todos adorei muito prazer e nós estamos chegando no final e deixo aí o festival continua amanhã é o último dia deixo o convite para todo mundo que está nos assistindo para continuar aí nessa corrida de informações e trocas maravilhosas brigadão obrigada também queria agradecer tchau 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 tchau